Dentro, então, do setor de bioquímica, a gente tem um conjunto de materiais que vão ser utilizados com muita frequência, para que a gente faça a análise das amostras. E aqui a gente tem esses principais materiais. Um deles, a gente já comentou anteriormente, que é o espectrofotômetro, sendo que vai depender do tipo de metodologia, se vai ser manual, se vai ser semiautomática, se vai ser uma metodologia automatizada. São poucos laboratórios onde a gente vai ter uma rotina automatizada muito grande. Normalmente, isso fica a cargo de grandes laboratórios, aqueles que vão processar muitas amostras ao longo do dia. Muitos laboratórios de médio e pequeno porte ainda vão ter esses equipamentos de menor tamanho e, obviamente, menor custo também. A gente tem esse outro equipamento aqui, que é o banho-maria. E o banho-maria vai ser executado no seguinte. Essa caixinha aqui é o kit de dosagem. Esses kits são reagentes que são utilizados dependendo do tipo de análise que vai ser feita. Então, se eu quero dosar a glicose, eu tenho que ter um kit de glicose. E para a própria glicose existem várias metodologias diferentes. Se eu quiser dosar triglicerídeos, eu vou ter um kit específico para isso. Se eu quero dosar uma enzima do fígado, eu vou ter um kit específico para isso. Então, o laboratório, quando vai colocar no seu escopo as análises que são realizadas, ele precisa apresentar esses kits, esses reagentes que vão ser utilizados para o preparo dessas amostras. Então, é importante que se leia a bula dos kits, que se faça as reações, que se execute as reações, como o manual está dizendo. Então, é claro que tem aquelas reações que a gente vai aprendendo conforme o tempo vai passando. Você já executa de cabeça. É que nem fazer receita. Então, você já vai de cabeça e foi. Mas, a cada kit novo, e isso pode variar de um fabricante para outro, então tem que ter um cuidado, tem que ter uma atenção muito grande na hora de fazer essas leituras, porque a gente não lida diretamente com o paciente, mas a gente está analisando uma amostra dele. A gente está fazendo uma dosagem que vai influenciar no diagnóstico do que esse paciente tem. Perdão. Do que esse paciente tem. Então, é importante que a gente tenha todo o cuidado do mundo na hora de executar o exame, de fazer de forma correta. E ler a bula na hora de fazer é uma delas. Essas são as pipetas, pipetas volumétricas, que a gente vai usar para pegar os reagentes, para pegar a quantidade de sangue, de plasma, de sono, enfim, do que a gente vai estar usando. Tubos de ensaio para a gente executar as reações químicas. E o banho-maria, agora sim, entra a parte dele. Essas reações aqui, elas precisam ser executadas numa temperatura ideal. Lá em introdução à bioquímica, a gente viu que as enzimas, que o trabalho bioquímico, ele envolve um ótimo de temperatura, inclusive. E para que essas reações aconteçam, essas reações são enzimáticas, são ali vários reagentes que precisam de uma determinada temperatura para se mostrar ativos ou não, eu preciso controlar essa temperatura. Então, o banho-maria, ele vai servir para ter o controle da temperatura, da reação química acontecendo ali. Mesmo com o banho-maria, eu tenho um tempo limite, não é simplesmente largar a minha amostra lá no banho-maria para que tudo aconteça. Pós a cor que é obtida no exame, eu tenho um tempo de estabilidade. Então, eu tenho uma estabilidade de 30 minutos, posso fazer a leitura com 35? Não, porque você vai começar a ter um resultado errado. Ah, eu tenho que executar essa reação em X minutos. Posso executar em menos tempo? Só dois segundinhos antes. Não, então esse guia arrisca o que está sendo falado, o que está sendo escrito e mostrado na bula dos exames, tá bom?